Fala rapaziada, tudo bom? Hoje o jogo atualizou e foi uma atualização terrível, oba, que legal! Colocaram a maleta torreta no jogo e assim, ninguém pediu, absolutamente ninguém. O Matt chamou esse item de Enzo Portátil. Adorei, Enzo Portátil. Há quanto tempo eles não colocam um item da hora no jogo? Eu tô imaginando quão legal vai ser a maleta, mais escudo, mais contratar um bote. Vai ser muito divertido jogar contra pessoas assim, eu quero muito ver. Deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreve no canal e pode dar em que tô na loja, eu te amo. Vamos jogar com a nova maleta, ver se eles nerfaram ela, bufaram, não sei, não sei o que tá acontecendo. Essa aqui é a minha cara quando eu vi que colocaram a maleta no jogo. Na verdade, eu não acharia tão ruim assim se o último update tivessem colocado uma coisa da hora, mas não, colocaram aquela pistola em bote horrível que não mudou absolutamente nada no jogo, porque ninguém usa, e a maleta, assim, eu suspeito que ela também não vai fazer muito sucesso. E o que ela vai conseguir fazer é, tipo assim, a galera meio que passar uma raiva, tá ligado? Eita! Tem dois caras... Beleza. Ah, teve isso aqui de novidade também, os caras botaram uma caixa, tá ligado? Hum, olha isso. Eu... Eu vou ser nojento e usar ela. Ó, pega uma maleta. Vamos lá, né? Vou levar ela. Eu posso testar ela, né? Tipo, dá pra pegar ela de volta, ó, dá pra coletar. O problema é que ela é um item meio de camper, né? Porque, tipo, se você sai de perto de onde ela tá, ela para de funcionar. Quer dizer, o que na verdade é uma boa, porque... Ó, tem um cara ali. Vamos ver se a maleta... Vai lá, maleta. Não vai... Não vai acertar o cara. Que legal. Calma aí, minha filha. Eu vou tacar a maleta lá, e o cara foi pra lá. Vamos, maleta. Atira! Você não... Matou o cara, entendeu? Só que, mano, é um item completamente... Sei lá. O problema pra mim é que esse jogo é maravilhoso. A gente tem vários itens legais. Aí os caras escolhem esse item pra voltar. Ó, eu vou jogar sem assalte, tá? A minha assalte vai ser a maleta. Eu vou ter que fazer um desafio estranho aqui. Aí. Tem alguém de sniper. Ele me... Caraca, ele me viu. Aparece aí, irmãozinho. Uh... Pera. Olha isso, olha isso. Eu usei a maleta, mas... É, eu matei o cara antes. Ó! Que isso? A minha maleta destruiu a outra maleta. É isso mesmo. Eu te amo, maleta. Pô, minha maleta é muito mais Sigma. Não tem jeito, não. Eu ainda não superei esse emote. Muito legal. Daquele tweet que eu mostrei pra vocês, que tá fal... Nossa, olha eu dirigindo. Tweet que tava falando sobre a volta da maleta. Tinha um comentário lá do cara pedindo a vassoura de volta. E é isso que eu tô falando, sabe? A vassoura mudaria o jogo. É um item divertido. Que talvez mude o jogo mais do que a galera quer. E assim, eu entendo não colocar a vassoura. Mas, pô, dá pra botar outra coisa, né? Ai, 105. Mas é o bot. Oh! Tomou, hein, Peixoto? Era você lá no começo da partida. No lobby, na verdade. Oh! Hello! Pera, eu... Eu não sei pra onde eu vou, hein, mano. Socorro. Tinha um shieldão ali, mas eu só vazei. Muita calma nessa hora. Achei um shieldinho. Muito bom isso aqui. Ai, tem um cara ali. Ai, tomou na cara. Valeu. Pera, velho. Pera, pera. Ai, calma. Toca isso. Pega isso. Vem, vem, vem. Minha maleta vai fazer o trabalho. A maleta aqui é super boa. Ela tá me protegendo. Pera, mas o cara desceu ou ele... Não sei não, hein. Deixa eu pegar minha maleta. Au! Mano, eu vou ter que fazer uma coisa, ó. Se liga. Ó! Que isso. Vai, maleta. A maleta me ajudou. Sensacional. Eu te amo, meu amor. Ó, ela não é tão estúpida assim, talvez. Quer dizer, estúpida ela é, né? Eu ainda vou falar mal dela. Mas, né... Tem cara aqui. Beleza. Ah, essa play que eu fiz no cara. Tipo... Ok. Muda bastante o jogo, mas não é como eu gosto. Tipo, é um item só insuportável mesmo. Tá vendo? Você bota esse item na mão das pessoas pertinho. Dá ruim. Dá muito ruim. Ah, Derek, você que tá sendo chato e tal. Beleza, pode até ser. Sabe? Eu posso ser chato mesmo. Eu só tô falando que eu não gosto desse item. Eu lembro que teve alguns momentos desse jogo que, tipo assim, eles perguntavam o que que a gente queria, sabe? Teve aquele evento lá, né? Que a gente escolheu o item que a gente queria de volta. A gente teve uma parada de escolha até na loja de itens. Era tipo uma pesquisa, assim, que a Epic dava três opções pra gente escolher qual era a próxima skin que a gente queria na loja. E aí eles botavam a skin. Tipo, era muito legal. E assim, se tivesse essa votação pra escolher item... de volta, eu tenho certeza que a maleta não ia voltar. Tipo assim, ia ter pouquíssimos votos, tá ligado? E a concorrência não precisava nem ser muito forte. Tipo assim, bota... Sei lá. Não vou saber pensar em três itens agora. Dois itens, né? Pra votar contra a maleta. Eu tava evitando ir pra cima, mas vamos lá, vai. Vamos participar dessa treta. Saiu voando. Mano, mano. Tá, aqui é a minha maleta. Eu não tenho... Uh, vai, maleta! Pera. Hum, bagulho... Mano. A maleta demora pra atirar, hein? Ai. Pera. Tô vazando. Tamo sem maleta. Ó, eu falei que ia jogar sem assalte, né? Eu posso usar a pistola ainda. Ai. Valeu. E aí, Bia? Pera. Você desceu? Aí você jogou mal, tá? Nada inteligente. Que saudades da nossa maleta. Mano, tem um cara com... Uh! Nem ferra. O cara acertou todos os tiros. Que susto! Eu pensei que tinha começado a tocar alguma coisa aqui no meu PC. C. Ca... Caramba. E aí, Bulma. Boa. O cara escolheu o drop errado ali. Vou jogar muito, muito sério. Eu nem falei, né? Essa skin aqui tá na loja. Eu achei ela mó bonitinha e eu comprei. Hum. Olha só que baú lindo. Tipo assim, duas atualizações péssimas. Entendeu? Você veio? Eu também sei... Tem outra... Mano. Eu também tenho, tá? E aí, ó. Vai dar bem ruim pra você. Tamo junto. Vem cá. Eu não... Hum, não tenho nada pra ruxar. Opa. Aparece. O quê? Ha! Brincadeira, né, velho? Sem entrar no carro é bundão. Pelo amor... Pelo amor... Ô... Olá. Nossa. E esse tiro, hein? Oi. Nossa, ela tava tudo quadri... Olha isso, ela tá horrível. Muito bom, amigos. Caraca. O cara... Mano. Esses caras são muito rato, né? Calma, amigo. Calma, amigo. Tá... Minha arma tá atirando sozinha! Não é possível, cara. De verdade. Minha arma realmente tava atirando sozinha. Vem cá. Não é possível. Mano. Cê lo... Sensacional o meu mouse atirando sozinho. Tem um cara aqui. Dá licença. O cara tretando. Eu vou pra cima. Ó. Ó, ó, ó. Eu ia ser tão feliz... Se o No Scope tivesse pego. Mano, o que eu vou fazer? Tem dois caras aqui. É o Peter. Vem, Peter. Peter. Tá todo mundo te vendo, cara. Cê é gigantesco. Ok. Tem mais um. Vai morrer da mesma forma, ó. Ih. Ih. Quase deu. Ó. Temos maleta. Temos duas maletas. Bom, vou continuar com a minha assalto. Jogar sem cura, porque... Ó, tem um cara ali mesmo. Uh. O cara ali. Ô. Só morre, amigona. Ok. Vambora. O maluco acabou de entrar. Uh. Ó o cara voando ali. Nossa, se pega. Uh. Hello. Segura aqui, ó. Por favor. Por favor. Boa, boa, boa. Tem... Ué. Quem tacou isso? Quem tacou? Não era a minha? Essa é a minha. Alguém tacou essa maleta, mas... Será que o cara tá ali? Calma. Vamos pegar essa. Olha isso. Talvez o cara... Não sei não, hein. Na verdade, vou fazer isso aqui, ó. Ó, vamos ver. Não tem ninguém aqui, não. Ó o cara lá. Uh. Dentro do arbusto. Nossa. Por favor. Por favor. Ó, aí é tristeza, hein. Será que tá muito longe pra acertar, né? Alguém mata ele. Por favor. Olha ele lá. Não. Uh. Por favor. Não. Tem cara ali. Boa. Eu não tenho carro. Eu acho que o cara tá lá atrás. Mano, eu vou deixar uma maleta aqui. O cara simplesmente sumiu. Total. Pera. Aquilo tá ali. O quê? Mano, eu vou ali. Pera. Olha isso. Isso não é meu. Por que que tá atirando isso ainda? Tipo assim, eu matei o cara. Não era pra ela desativar. Mano, talvez esse último cara esteja se rilando na Storm. Não é possível. Opa. Eu vi. Olha ali. Você ainda tá vivo. Era você. Ele tem. Mano, ele tá. Eu acho que esse é o cara que eu acertei 300 tiros. Muito bom. Muito bom. Olha o que eu liberei. Isso é fantástico. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. E code Derequito na loja, tá? Se você usa. Eu te amo muito. TikTok, Twitter, Instagram. É tudo arroba Derequito. Me segue lá, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.